Olá, sou Cleiton Caldini, passei as ferramentas, também faço parte da associação. Serias Ferramentas já está no mercado há 25 anos, tratando profissionais com confiança, atendimento ágil, personalizado, que buscam mais do que máquinas e ferramentas. Buscam alegria, buscam confiança, buscam estar com os seres humanos. E dentro disso foi o que me trouxe a associação comercial e me fez ficar na associação comercial. Foi essa relação humana, fora tudo que a associação traz para a gente, benefícios de saúde, trazem palestras, o café da manhã, que é muito bom. Então, está sempre trazendo inovações, está sempre trazendo coisas novas, que é muito importante para a gente. Temos que atualizar que hoje em dia o mercado é muito rápido nas mudanças, então a gente tem que estar sempre antenado e a associação está ligada, ela está trazendo coisas novas, traz foco, ajuda a liderança da gente. Então, para o comerciante de Sorocaba, região, é muito bom, muito gostoso participar aqui. Eu falo que o mais importante não são só os produtos que estão aqui, vamos dizer, os produtos que estão aqui, os benefícios que traz. O mais importante é o gostoso, o trocar de experiências, o café da manhã, estar com pessoas que têm muitos valores e são pessoas que estão querendo ajudar o próximo. Então, a associação não é só para trazer benefício, para a gente se valorizar como ser humano e poder ajudar o próximo. Então, a associação é muito bom, é muito gostoso e eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa associação.